Prontinho. Vamos lá. Carga térmica. O que seria carga térmica? Tudo que esteja no ambiente que venha dissipar calor. Dissipar temperatura, calorias. Tudo isso deve ser avaliado ou pode comprometer seriamente o desempenho do equipamento. O que são dissipadores de calor? Pessoas, janelas, equipamentos eletrônicos, qualquer coisa que venha esquentar no ambiente e ficar competindo temperatura, digamos assim, com ar-condicionado. E tudo isso deve ser evitado. Local da evaporadora. Devemos buscar sempre o melhor local para botar o equipamento. Onde seria o melhor local? Sempre centralizar a parede de instalação, onde vai ser colocado o equipamento. Para que ela tenha um melhor desempenho dela e que não tenha nada que venha impedir que esse ar se espalhe pelo ambiente. Devemos evitar botar equipamentos de ar-condicionado embaixo de equipamentos, em cima de equipamentos eletrônicos. Outra coisa, nunca, jamais, instalar um equipamento de ar-condicionado de frente com a cama, no caso da instalação residencial. Por quê? O ar-condicionado direcionado direto para a cama, ele vem a incomodar. Já teve casos de clientes mesmos, pediu para instalar um ar-condicionado, temar, querer, por questão de estética, que ficasse na frente da cama, e dois, três, quatro dias depois, está nos ligando para pedir para fazer a instalação, por não ter suportado o frio do equipamento. Então, evita botar equipamento. Ou nas laterais, ou acima da cabeceira da cama. Lembrando que essa máquina tem que ter um pé direito de, no mínimo, dois metros e trinta, e uma distância entre as extremidades da parede do teto de, no mínimo, quinze centímetros. Mas a isso aí a gente vai estar falando um pouco mais à frente também. O local da condensadora. Se atentar bastante, aonde vai ficar a condensadora? Se tem espaço para tocar a ventilação, se a máquina for vertical, se tem altura suficiente para que essa ventilação, esse ar-quente, se dissipe e não venha sobrecarregar a máquina por alta temperatura. E se ela for na horizontal, se ela tem espaço suficiente para que ventile, no mínimo, dois metros, dois metros e meio de ventilação, para que essa temperatura se dissipe. Uma máquina dessa dissipando calor, chega até 40 graus Celsius de temperatura. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Essas máquinas, quando elas elevam a temperatura, ela desarma o sistema de segurança. E também interfere no desempenho do equipamento. Fonte de alimentação. A fonte de alimentação, ela deve ser individual. Jamais. Nunca botar um outro equipamento com a ligação interligada com o do ar-condicionado. A ligação do ar-condicionado tem que vir diretamente do quadro para o equipamento. Com sua fiação específica. Evitar emendas de fios. Tente trazer a fiação toda até a máquina, sem precisar fazer nenhuma emenda de fios. Para que essa instalação não venha a dar problemas futuros. E sistema de drenagem. Sistema de drenagem, vocês devem avaliar o local. Onde é que vai o sistema de drenagem? Como é que vai ser feito? Qual é o tipo de material que vai ser usado? Se está passando uma tubulação correta. Evitar passar mangueiras. Mesmo que seja de vetolas mais grossas ou fibradas. Essas mangueiras, com o tempo, elas secam. Então, devem... E acabam obstruindo a passagem da água. E vem a dar retorno. E isso é uma coisa que a gente não quer. Então, avaliar. Onde é que vai o sistema de drenagem? Então, fez a visita do local. Avaliou. É residencial? Se é comercial? Faz a carga térmica. Quantas pessoas têm no ambiente? Quantas pessoas vão estar no ambiente ou transitar? Independente que seja comercial ou residencial. Se tem dissipadores de calores. Faz esse cálculo também para ser abatido. Mais na frente eu vou estar mostrando a vocês. Local da evaporadora. Sempre centralizar. Escolhe a parede que seja mais viável para a instalação. Que venha elétrica. Que venha a parte da tubulação. Que venha a parte da drenagem. Se avalia todos os pontos. Escolhe o melhor ponto. Para que essa máquina seja instalada. E pede a alimentação elétrica para que chegue até a máquina. Sistema. O local da evaporadora. A condensadora. A condensadora. Evita. Evita botar em locais fechados. Confinados. Sempre com espaço de ventilação. A máquina precisa. Que essa dissipação de calor seja feita. Que tem espaço suficiente para ela dissipar calor. Para ela ventilar. Então evita botar em espaços confinados. Porque elas tendem a dar problema. Tanto no desempenho do equipamento. Como nas peças do mesmo. Carga térmica. O que seria a carga térmica? Carga térmica consiste na quantidade de energia. Que deve ser retirada. De determinado ambiente. Para promover o conforto térmico. De seus usuários. Ou seja. Tudo que está no ambiente. Pede ser por calor. Todo calor. Toda caloria. Que tem no ambiente. Tem que ser retirada. E essa é uma das funções do ar-condicionado. Que ele pega a temperatura do ambiente. Que está com a temperatura elevada. E troca. Puxa a ventilação. E troca por uma temperatura mais baixa. E qualquer ausência. De caloria que tenha nesse ambiente. Vai facilitar esse trabalho com o ar-condicionado. Ou até mesmo. Dificultar. Caso. O mesmo não seja feito. Essa energia é determinada. Pelo número de pessoas. Utilizadas na área. Pelo aparelhos. Que emitem calor. E pela posição do ambiente. Em relação ao sol. Ou seja. Cada pessoa que está dentro do ambiente. O ser humano tem uma temperatura de 36,5 graus Celsius. Imagine. A aglomeração de pessoas trabalhando em uma temperatura acima de 36 graus. E o ar-condicionado você quer que chegue a uma temperatura abaixo de 25 graus. Olha o confronto. Tudo isso deve ser evitado. Em relação ao ambiente e a posição do sol. Também é muito importante. Saber se a residência tem o local onde vai ser o ar-condicionado. Se é nascente, se é poente. Como é que eu descobri isso? Locais nascente ou poente? O local nascente é quando bate sol somente pela manhã. E o poente é quando bate o sol pela tarde. Ou seja. Quando você chega na janela ou na parede. Você sente uma temperatura maior. Você vê a luminosidade do sol. O sol batendo. Nessa extremidade. E aí você vai avaliar. Avaliar se aquele sol bate pela tarde ou pela manhã. Independente do horário que você for. Qual é o período que bate mais sol naquele local. Para aí sim vocês poderem ter uma melhor noção. E avaliar o ambiente de instalação. A energia removida com o auxílio de sistemas e equipamentos de ar-condicionado. Mantendo a temperatura agradável e controlando a qualidade do ar. Ou seja. A carga térmica é importante para tudo isso. Para que o ar-condicionado possa trabalhar de uma forma uniforme. Com 100% do seu desempenho. E não tenha um outro fator competindo com ele naquele mesmo ambiente. Então a gente tem que trazer um ambiente favorável para a instalação do equipamento. Que ele tenha um bom desempenho. E uma boa troca de ventilação, de temperatura no ambiente. Então a carga térmica é um dos fatores mais importantes, mais cruciais. Para a visita técnica. Aqui a gente tem o cálculo da carga térmica. Os pontos a ser observados para calcular a carga térmica. O fator térmico. O fator térmico, como a gente acabou de dizer. O local é nascente ou é poente. Geralmente quando vocês têm acesso à planta da edificação. Da loja, do ambiente. O ambiente a ser compatizado. Ela tem o norte. O norte geralmente é o lado mais quente. Onde mais aquece. Onde mais bate sol. Então você pode estar avaliando também. Mas, em preço e nível, é o que vocês sabem. Você é nascente ou é poente. Qual o período que bate o sol naquele ambiente? É pela manhã, é pela tarde. Mas só que tem um probleminha. Tem ambientes que não são nem nascente e nem poente. Eles são protegidos por edificações, pelas adjacências. Que não permite que o sol chegue até eles. Porém, eles podem ter uma temperatura mais elevada. Ou mais reduzida. Ou seja, os locais que não são nem nascente, nem poente. Não batem sol. Nem pela manhã, nem pela tarde. Eles podem ser mais quentes ou menos. Então, isso aí tem que ser atentado. Procura saber a pessoa responsável pelo ambiente. Qual o período que ele tem uma maior temperatura. Qual é a temperatura que é mais quente. Ou o maior fluxo de pessoas. Tudo isso deve ser avaliado. Então, se atentar à questão do técnico. Isso é crucial. Já teve situações da pessoa fazer uma visita técnica. Calcular, devido aos metros quadrados. Tudo direitinho. E aí, ver se tem dissipador de calor. Descalcular tudo direitinho. Mas, na hora de dimensionar a máquina. Deu uma discrepância significativa. E aí, acabou comprometendo essa questão aí de fator térmico. Então, cuidado com isso. Mas, aqui embaixo, eu vou estar mostrando para vocês um exemplo de cálculo de carga térmica. E vocês vão estar vendo a real diferença. A carga térmica. O que é que a gente quer com cálculo de carga térmica? A gente quer chegar na quantidade de BTUs necessária. Para que compense o ambiente na aclimatização. Ou seja, eu tenho que saber. Qual é a carga térmica desse ambiente. Para que eu possa combater essa carga térmica. Com a quantidade de BTUs ideais. Em sala de aula, muitos meus alunos. Tevem essas dúvidas. E me perguntaram. O que é BTU? O que é isso? O que é isso? Eu vou estar tirando a dúvida para vocês aqui. O que é BTU? BTU é a unidade térmica britânica. É muito usado na Inglaterra. Com a medida de temperatura. E no BTU, ele tem 252,2 calorias. Ou seja, o BTU nada mais é do que a transformação de calorias para BTU. E aqui a gente tem a fórmula aqui do BTU. O que seria a fórmula do BTU? Metragem quadrada vezes o fator térmico. Se é nascente ou se é poente. Mais variáveis. O que seria variáveis? Tudo que venha de separar calor no ambiente. Aqui a gente tem metro quadrado. Com certeza, muitos de vocês já sabem. O metro quadrado a gente consegue alcançar através da largura do ambiente vezes o comprimento. A gente tem um total da metragem em metros quadrados. E o fator térmico é aquela questão. Um ambiente, independente que seja residencial ou comercial. É nascente ou é poente? O sol bate pela manhã ou bate pela tarde? Qual o fator térmico que eu devo utilizar? Geralmente, a gente usa um fator térmico para as áreas nascente, que bate só o sol pela manhã, apesar de ser o mesmo período. O sol, quando bate pela manhã, ele bate de seis da manhã até meio-dia. Quando bate pela tarde, ele bate de meio-dia até seis da tarde. Apesar dos períodos serem o mesmo, o sol da tarde é bem mais quente do que o da manhã. E além dele ser mais quente, ele vem a somar com as calorias que foram deixadas pelo sol da manhã. Ou seja, tendem a ser bem mais quente pelo período da tarde. Ou seja, o poente dissipa bem mais calor do que o nascente. E o que seriam as variáveis que vão entrar nessa fórmula aí? São as pessoas e os equipamentos que dissipam calor. Todas as pessoas. Se você tem um escritório que trabalha cinco, seis, sete pessoas, todas essas pessoas vão entrar no cálculo da carga térmica. Ou seja, sete pessoas. A gente tem, cada pessoa trabalha com um computador. Esses computadores entram no cálculo da carga térmica, porque eles dissipam calor. E aí vocês vão avaliar se tem cafeteira, se tem geladeira, se tem frigobar, se tem freezer. Tudo que venha estar no ambiente, que dissipa calor, tem que ser calculado. Muitos alunos meus me perguntam, se eu sou geladeira, frigobar, freezer, eles não são frios? Não fazem gelo? Como é que ele combate, ele briga na carga térmica contra o ar-condicionado? Sim, ele faz frio, ele gela, mas dentro, o equipamento, quando ele está fechado, ele tem dissipadores de calores, que são os trocadores de calor. Aquela partezinha, aquela gradezinha que fica atrás do equipamento, que esquenta, é aquilo ali que tenta prejudicar o nosso trabalho. Então, a gente tem que fazer todo esse cálculo, todo equipamento que dissipa calor, independente se a parte interna é fria ou quente. O que a gente quer saber é se ele tem dissipadores de calor, se ele emite calor. Então, entra também. Tudo que vem dissipar calor. Janelas, vidros, janelas, se elas ficam abertas, tem que ser vedadas com cortina de ar, ou perna saia, ou águia externa do ENEM, mas se atentar a questão dos dissipadores de calor. Isso é uma das grandes coisas que muitas pessoas deixam passar e acabam sendo prejudicadas na sua visita técnica. E aqui, eu tenho um exemplo de um cálculo de carga térmica. Alguns de vocês já passaram por isso, mas não custa nada relembrar. E quem não passou, vai saber agora como é feito o direcionamento do ar-condicionado. Essa é uma das maiores dúvidas. Professor, como é que eu faço para dimensionar o equipamento? Como é que eu sei a capacidade para ser colocada no equipamento? Vai saber agora. Aqui, a gente tem um exemplo na parte inferior, aqui embaixo, de vermelhinho, na parte inferior do equipamento de uma área poente, que faz sol durante a tarde, e na parte superior da área nascente, que faz sol pela manhã. Essa é a mesma área a única diferença que tem é que eu fiz o cálculo com ela nascente e com ela poente. Então, a gente tem aqui 10 metros quadrados de áreas, ou seja, 3 metros por 3,5. A gente tem 10,5 metros quadrados vezes 600, que é o fator térmico o fator térmico para áreas nascente. Então, fica 10,5 metros quadrados, que é a área, vezes o fator térmico, que é 600, que é nascente, mais as variáveis que são dissipadoras de calor. Aqui, eu dei um exemplo de um quarto. Um quarto com duas pessoas, mais uma televisão. um exemplo, pode ser uma televisão, pode ser um computador, um notebook, mas no nosso exemplo aqui são duas pessoas, mais uma TV. Então, entra 200 BTUs de variáveis para cada pessoa, mais 200 BTUs para a TV. Então, a gente vai multiplicar tudo isso aqui, a gente multiplica a metragem vezes 600, vezes 600, mais a soma dos fatores aqui de dissipadores de calor, a carga térmica, que dá 600. E a gente vai ter um total de 6.900 BTUs. Ou seja, eu tenho um total de 6.900 BTUs. Eu tenho uma área, eu tenho um fator térmico, eu tenho as variáveis, que são dissipadores de calor. Eu calculando tudo isso, eu consegui 6.900 BTUs. Que equipamento eu posso botar nesse local, nesse quarto? Como a gente tem uma quantidade de BTUs de 6.900, uma máquina de 7.000 BTUs seria o ideal para esse local. 7.000 BTUs. Eu posso botar 9 nesse local? Pode botar. Nesse caso, a gente pode pecar pelo acesso, entendeu? Na questão do ar-condicionado, quando for dimensionar, se puder botar um equipamento com capacidade um pouco maior, que também não seja exagerado, que seja próximo, não tem problema. E embaixo, a gente tem o exemplo da área poente. que seria 800 BTUs por metro quadrado. Então, a gente tem aqui 10,5 metros quadrados vezes 800 BTUs, que seria o fator térmico, mais os dissipadores de calores, que são o mesmo do exemplo da área nascente, que são duas pessoas mais uma TV, que daria 600 BTUs. Fazendo esse cálculo aqui, a gente encontra um valor de 9.000 BTUs. E aqui, eu estou dando para vocês o exemplo de uma área. A mesma área nascente ou poente. e se vocês observarem, a diferença em BTUs é de 2.100 BTUs. Ou seja, na área nascente, eu poderia botar uma máquina de 7.000 BTUs. Ela funcionaria perfeitamente, sem nenhum problema. Mas, se ela for em uma área poente, a gente já descartaria a questão da máquina de 7.000 e só poderia trabalhar com a máquina a partir de 9.000 BTUs. Vocês estão entendendo a diferença da questão do fator térmico? Você chega lá, faz todo o cálculo para encontrar a carga térmica do ambiente. E aí, você encontra, não presta atenção na questão da carga térmica, do fator térmico, e aí, você faz todo o cálculo certinho, mas aí, você bota o cálculo para uma área nascente. E aí, você vai dimensionar uma máquina, um equipamento de 7.000 BTUs. Quando você faz a instalação do equipamento de 7.000 BTUs, a máquina não dá rendimento, a máquina não compensa o ambiente, o ambiente não vem a ficar aclimatizado, normalmente fica um ambiente agradável, e aí, infelizmente, o cliente vai ficar insatisfeito, e vocês vão ter que refazer o trabalho, e aí, trocar esse equipamento, uma máquina de 7.000 por uma máquina de 9.000 BTUs. E isso é um grande transtorno. Você tem que desenchadar todo o equipamento, é perda de tempo, de dinheiro, e além de tudo, de cliente. Porque esse cliente não vai mais executar serviço com você, porque ficou insatisfeito, por causa de um simples cálculo que foi feito, e não foi dimensionado da forma correta, por causa da questão do fator térmico, se é nascente ou se é poente. Então, vocês devem se atentar a isso. Isso é bastante importante na visita técnica. São esses pequenos detalhes que fazem diferencial lá fora, para vocês que estão começando, para vocês que querem ingressar nessa área de instalação. Então, não vacilar com essa questão de áreas nascentes e poentes do fator térmico. Essa medida aqui, esse cálculo, posso usar como padrão? vocês podem usar esse cálculo como padrão. Essa medida de 600 BTUs para a área nascente e 800 BTUs para a área proente, ela é padrão. Ela é utilizada pela maioria das empresas de climatização e é padrão. Agora, a questão do fator térmico, tem alguns fabricantes que eles têm a tabela de fator térmico deles, que têm um valor para pessoas, outro valor para equipamentos, mas, no geral, no padrão, a gente usa essas medidas para a residencial. Na área comercial... O Felipe está com uma dúvida aqui. Eu vou abrir o microfone dele para ele pegar. Pronto. Isso. Pode falar, Felipe. Pode falar, Felipe. está me ouvindo? Estou sim, pode falar. Pronto, minha dúvida é o seguinte, quanto às variáveis, a gente sempre usa 200 BTUs, mas existe um limite, por exemplo, a partir da décima primeira pessoa, no caso, eu vou usar 100 BTUs, 50% da demanda, ou sempre 200, se tiver 10 pessoas na sala, por exemplo? Pronto. o que acontece? A gente tem uma sala, por exemplo, uma sala comercial, como exemplo, uma sala comercial, e o único fator térmico que a gente tem nessa sala são as pessoas, porque é uma sala usada para reunião e só tem um quadro negro e as cadeiras com 10 pessoas lá, né? E aí, mais uma pessoa ministrando, vamos colocar aí 11 pessoas, e aí você tem 11 pessoas no mesmo ambiente. os únicos separadores de calor são as pessoas. O cálculo da carga térmica sempre vai ser o mesmo, você só vai multiplicar pela quantidade de pessoas. Então, se eu tenho um local com 11 pessoas no mesmo ambiente, você só vai multiplicar pelo fator térmico que é 200, que vai dar 2.200 BTUs, entendeu? Mas a quantidade de pessoas influencia totalmente, mas o valor, a questão do valor, não muda. Mas o que acontece? Eu tenho, eu vou climatizar uma área, por exemplo, que seja uma padaria e na padaria o local, o acesso de onde ficam os pães ou o forno fica na área climatizada e aí você pode aumentar esse fator térmico que pode chegar a 5 vezes o valor da carga térmica de uma pessoa. Ou seja, se eu tenho uma coisa que eu sei que dissipa muito calor, eu devo aumentar essa carga térmica. No caso aqui, a gente tem uma carga térmica para uma pessoa de 200 BTUs, no caso de um equipamento que dissipe calor real, como no nosso caso aqui, um forno, aí a gente aumenta essa carga térmica de 800 a 1000 BTUs. Legal, professor. Felipe falou que está tudo certo. Se eu não me engano, o Alex mandou uma dúvida pelo WhatsApp lá da Lene, eu vou abrir o microfone dele também para ele perguntar aqui. Pronto. Alex, o seu microfone está aberto aqui, pode fazer a pergunta. Fala, Alex, vamos falar. Eu que vou abrir o seu microfone, pode deixar quieto que eu abro e fecho depois. A gente não está conseguindo falar. Alex, manda, manda, deixa eu ver aqui a dúvida que você mandou. Manda, manda a demanda. Deixa eu ver aqui no chat aí. Pronto, agora sim, pode te falar. Jogue duro aí. Ah, a minha dúvida é a seguinte, eu vi que nos livros alguma nomenclatura da literatura, ela fala que a gente deve desconsiderar a primeira pessoa no ambiente e a partir daí contar. Ou seja, se eu tenho duas pessoas, eu considero no meu cálculo apenas uma e não as duas. E eu vi que o professor falou que a gente deve colocar as duas num total para chegar a capacidade térmica. Então, eu fiquei meio confuso nesse ponto, porque eu já vi no livro uma informação também diferente, né? Eu queria só entender melhor. O que é que acontece? Alguns fabricantes, ele tem o manual de carga térmica dele, mas o que é que acontece? A gente está falando de compensação, entendeu? De você compensar o ambiente. se você quer compensar, você tem que equalizar, você tem que fazer com que as cargas térmicas se encontrem de uma forma igual, tendendo a zero. Então, o ideal é só calcular todas as pessoas, todos os equipamentos. Mesmo que a gente pudesse, tivesse que descartar essa pessoa, essa pessoa ou essas pessoas, vai depender de quantos ambientes sejam, a gente está trabalhando em uma situação favorável ao ar-condicionado. Então, a questão de você pecar por excesso, nesse caso aí, é bastante eficiente, porque você vai ter um ambiente com a climatização melhor. Ou seja, se eu tenho uma pessoa com carga térmica, o equipamento vai demorar menos tempo para climatizar esse ambiente, a gente só tem ganhos, porque a área vai ficar climatizada, vai chegar à temperatura ideal e você, além disso, o equipamento vai funcionar por menos tempo, no qual você vai estar forçando menos equipamentos e peças e além de você ter um custo reduzido na questão energética, tanto do equipamento quanto de eletricidade. Você está me entendendo? Isso responde a sua pergunta? Sim, responde sim. Esclareci, tá tudo. Pronto. Eu agradeço. Obrigado. Ó, pessoal, tem alguém com mais dúvidas aí na carga térmica? Se tiver aí, manda uma mensagenzinha aí no chat aí para a gente tirar. Vamos aproveitar esse momento aí para tirar todas as dúvidas aí. Eu sei que essa questão aí é bastante, bastante, assim, como é que eu posso dizer? fazer bastante detalhista, mas faz a diferença, faz a diferença. E vocês que têm dúvidas, podem expor, podem perguntar aí. Professor, como o nosso tempo está acabando, nossa aula está programada para até as oito horas, e aí o sistema vai interromper, tá? Às oito. Então, temos três minutos ainda dessa aula. Minha proposta é que a gente faça um novo encontro no dia primeiro, que é depois de amanhã à noite, nesse mesmo horário. Certo. Com a turma. Aí, se você tiver disponibilidade, a gente pode continuar nesse mesmo horário às sete horas. Certo. Certo? Mas podem continuar aí, se você vai dando conteúdo até a gente encerrar automaticamente aqui. Vamos aproveitar cada momento. Pronto, pronto. Pronto, ok, então. Então, eu vou continuar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês vão guardando, e no próximo encontro a gente vai tirando. Entendeu? Vamos dar segmento aqui. Aqui. Local da operadora. Primeira coisa a se atentar. Centralizar na parede referente. Qual foi a minha parede escolhida? Foi a parede de frente, na lateral, na esquerda, lá do fundo? É mais favorável para a instalação e para a climatização? Então, centraliza ela na melhor forma possível para que ela faça a climatização desse ambiente de uma forma uniforme e possa trabalhar de uma forma eficiente e possa usar 100% dos recursos dela. mínimo de 15 centímetros das extremidades da parede e do teto. Ou seja, vai instalar o equipamento, a evaporadora, achou a parede, centralizou no mínimo 15 centímetros de distância do teto. Esse equipamento precisa de espaço para trocar a ventilação. Ele puxa a ventilação por cima e solta por baixo. Então, tem que ter esse espaço. Se atentar a isso. área de trabalho, para você fazer instalação, tem que inclinar o equipamento para trabalhar nas tubulações embaixo. Então, se você não tiver espaço em cima, você não vai conseguir inclinar essa máquina, vai ter dificuldade para instalar, fazer manutenção, correção, higienização. Então, o espaço é extremamente necessário para tudo isso. Trabalho do equipamento e trabalho do profissional que está executando o serviço. Nínimo de 2,30 metros acima do chão. Ou seja, evitar botar equipamentos baixos, 1,80 metros, 1,50 metros. À medida da porta, geralmente, os equipamentos, as construtoras hoje, botam os equipamentos acima da porta. A porta do quarto, da porta do banheiro, da área que vai ser climatizada. O Lucas está com uma dúvida aqui também. Pronto, vamos lá. Pode falar, Lucas. Sabe o óleo, espera aí. Lucas Anjos. Pode falar, Lucas. O que é o som? Estamos te ouvindo. Está ouvindo? Então, eu estou aprendendo a ele, nesse ano. Desde o palco, eu estava um aparelho, eu tenho um aparelho de um lugar que tem mais de dois arquivos de um lado. Então, quero dizer, se passar o aparelho de novo no BTU e o carro der o dobro, aí, por isso que quando eu vou assim, eu visito algum lugar, eu vejo mais de dois, é porque o carro foi assim, não foi? Isso. Geralmente, a gente vai em um ambiente, a gente vê um ambiente reduzido, um ambiente pequeno, porém, o equipamento com uma capacidade maior. Às vezes, a gente vê uma sala pequenininha com nove metros quadrados, mas com uma máquina de 12 mil, uma máquina de 18 mil. É justamente por causa disso, por questão do fator térmico. Se você vai em uma empresa hoje, você visita uma sala de TI que fica equipamentos de informática, que são vários computadores que dissipam muito calor, você vê que a sala é pequena, mas o direcionamento do equipamento é grande. Geralmente, a gente bota uma máquina de 18 mil, 24 mil, mesmo com um ambiente sendo pequeno, tendo nove, dez, doze metros quadrados, mas a gente bota o equipamento que venha suportar essa carga térmica, que venha anular essa carga térmica. Então, o fator térmico, na verdade, é o diferencial, claro que para a gente fazer o cálculo dessa carga térmica, a gente tem que saber a área em metros quadrados, mas o fator térmico acaba sendo crucial nesse cálculo aí. Então, a junção dos dois cálculos, tanto da carga térmica como da área, é o que faz o diferencial, entendeu? Vai fazer um bom desempenho do equipamento. Eu chegando na casa de cliente, aí tem aí passa do cálculo, a gente precisa de um aparelho mais forte. No caso, eu instalo um aparelho mais forte ou, no caso, eu peço outro aparelho e instalo outro aparelho. Fica dois aparelhos aqui. Dois aparelhos. Então, melhor um só? Essa pergunta aí é uma pergunta boa. O que é que acontece? Eu já tenho o equipamento lá, mas o equipamento não compensa a carga térmica. O que é que eu faço? Eu desinstalo e boto o equipamento maior? Não é extremamente necessário. Você pode adicionar uma outra máquina com a mesma capacidade e até mesmo a capacidade inferior, contanto que as duas máquinas compensam a carga térmica do ambiente. Entendeu? Então, seria desnecessário você fazer a instalação desse equipamento para fazer a aquisição de outro para substituir. até porque nesse intervalo o setor iria parar no caso de uma área comercial e na área residencial você ia levar um ou dois dias para resolver isso aí e acabar deixando o ambiente sem climatizar. Então, o ideal se tem uma máquina lá e não está compensando, está sentindo a necessidade maior, continua a máquina lá funcionando, a máquina faz uma manutenção nela, uma manutenção total, uma higienização do equipamento e aí pede para o cliente fazer a aquisição de um novo equipamento que pode ser da mesma capacidade ou a diferença entre a outra máquina. Eu tenho uma máquina de 12 mil, mas aí...